Vamos acompanhar uma ocorrência que, segundo informações, trata-se de furto de roupas pessoais e, neste momento, aqui na rua Santos Cavalho, no bairro Queimadas. Estamos aqui. São 17 horas e 15 minutos desta quarta-feira, 1º de junho, em Trambaidos. No mês, as festividades juninhas. Vamos aqui acompanhando, tempo nublado. Vamos aqui pegar rapidinho a palavra, aquele sargento Alonso. O que você pode falar a respeito aí, sargento? A gente foi comunicado pela vítima que, na Marugada, esta quarta-feira, alguém entrou na residência e furtou algumas roupas que estavam na varana da casa. Então, ela tem uma suspeita do autor do crime e ela está aqui indicando o local e a gente vai averiguar a situação, se realmente essa pessoa que ela desconfia foi quem furtou as roupas dela. Muito bem. Vamos agora acompanhar a ação da Polícia Militar, no comando do sargento Alonso, da 5ª Companhia. Aqui tem um local de difícil acesso, mas a Polícia Militar está sempre adentro. E aqui não há lugar, que a Polícia Militar não vai entrar. A gente vai tentar aqui ver se localiza esse jovem, né, que é suspeito de ter realizado esse fogo. Vamos ver se ele pode dar uma explicação daqui. Bom, a guarnição esteve aqui em dois endereços para obter informações sobre quem, de fato, teria feito furto na residência, pegando aqui os pertencem, no caso, roupas. Vamos aqui falar, então, com o sargento Alonso. Sargento, faça sol, faça chuva, como é o caso aqui, caindo um verdadeiro temporal aqui no município. Mas, ainda assim, a Polícia Militar segue firme e forte e atuando em prol da sociedade de bem. Com certeza, Alex. Tem um velho ditado que diz que a polícia é pau para toda obra. E, como você percebe agora, fazendo sol ou chuva, estamos aqui prontos para atender a população. no que for de responsabilidade e atribuição da Polícia Militar. Então, toda vez que a população necessitar dos serviços, da Polícia Militar representando o Estado, estaremos aqui prontos para dar essa resposta. Mas nem sempre a gente consegue um resultado satisfatório, como foi agora nessa situação, que a gente não conseguiu localizar os suspeitos de ter furtado a residência da Polícia Militar. Mas, a gente está aqui atuando. Qualquer outra informação concreta que possa levar a gente a encontrar esse suspeito, a gente está aqui e vai fazer isso. O que os familiares do suspeito ou dos suspeitos disseram, alegaram? O pai, os familiares do suspeito, ele afirma que não foi o que tinha chegado com os tais objetos, no caso, as roupas. Os familiares do suspeito, também afirmaram que foi esse furto e que ele também não se encontrava lá na residência. Somente isso que foi passado para a gente pelos familiares. Ambos alegando que não foram os suspeitos que cometeram esse furto. Muito bem. Se porventura algum popular tiver alguma informação concreta que leve ao suspeito, é só entrar em contato com a Polícia Militar. Positivo. Aí a gente vai averiguar, questionar a respeito se realmente foi eles. E se caso houver uma negativa por parte deles, aí cabe a vítima registrar um boletim de ocorrência na delegacia e aí vai ser um outro procedimento. Caberá à delegacia intimá-los e se tiver alguma testemunha, também vai ser ouvido para tentar esclarecer o caso. Muito bem. Portanto, aqui, fazendo a cobertura dessa ação policial na tarde desta quarta-feira, 1º de junho de 2022. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu like, o seu joinha, porque é fundamental para o fortalecimento e crescimento do canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.